Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos dar sequência aqui no jogo Talkings A gente gravou uns gameplays aí, então vamos ver se a gente consegue evoluir mais um pouco aqui Parece que ele quer alguma coisa, talvez devêssemos lhe dar um pouco de comida e ver o que acontece Aqui a gente tem um dragãozinho aqui, será que é para ele? Que coisa mais fofa! Se eu me lembro bem, os dragões d'água estabelecem rotas comerciais entre cidades portuárias Ele está voltando Veja, ele trouxe alguma coisa de volta, será que é um presente? Vamos abrir e ver Uau, esse dragão d'água pode ser útil Vamos continuar alimentando Velhos Cartuchos Notei que mais turistas estão visitando o dragão d'água Você acha que podemos montar um estabelecimento de entretenimento? Tipo um carrinho ideal? Vamos ver Vamos lá Valeu, estava doente e de vontade de comer algodão doce Bom, vamos esperar porque ali tem 40 segundos, então não tem necessidade de a gente gastar os diamantes aqui Se bem que está escrito grátis aqui também Graças a você nosso assentamento se parece mais com uma aldeia fofinha Vamos continuar decorando e adicionando locais para ganharmos mais pontos pitorescos Uma vez que tivermos pontos suficientes, o comitê de planejamento de Townkin nos permitirá expandir nossas fronteiras Teremos mais terreno para construir Enquanto isso a gente tem mais... Olha só velho, caramba, não sabia desse zoom aqui não Olha Caramba velho, aí sim Olha só, gostei Olha só, gostei Vamos lá, vamos tentar colher aqui as nossas... Tem algumas coisas que a gente pode... canteiro? Olha, eu posso colocar mais três aqui, então vamos lá Belezinha, melezoca Cadeira musical T TT Um som compete de fronteira plantar mais coisas aqui também, né? E temos novas missões, vamos ver qual que é. Ser o mestre da estação é muito mais difícil do que parece. Às vezes eu tenho que pular o almoço. Pão branco. Obrigado pela ajuda. Sentir fome me deixa de mau humor. Desculpe por ter gritado naquela hora. E já tem uma outra aqui também. Meu neto está procurando outro emprego. Se a nossa economia melhorar, talvez eu diga a ele para passar aqui. Enviar um pedido do painel. Falar com o Endel. Já falei. Enviar um pedido do painel. Estou sem leite para entregar. Estou sem leite para entregar. E já temos outro também. Já vamos por aqui mesmo. Eu esperei tanto tempo para comer o meu almoço que o pão ficou seco. Eu queria ter um pouco de água para polvilhar nele. E dar um açúcar mascavo ao Endel. Adivinha só. Meu neto Mike. Eu concordo em se mudar para cá. Ele deve chegar a qualquer momento. Obrigado por polvilhar um pouco de água em cima. Melhor o sabor. Obrigado.